Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, tudo bem? É um prazer grande falar com vocês hoje. Nós vamos falar sobre o auxílio emergencial que foi criado pela MP 936 para trazer a redução, para salvar, na verdade, os empregos, para evitar que a gente tenha mais demissões e que a gente possa fazer suspensão do contrato de trabalho com o salário sendo pago pelo governo e também a redução de jornada com a redução também de salário pelo empregador, duas ações que podem, sem dúvida, salvar as empresas, tendo em vista tudo que nós estamos passando nesse momento e que a gente precisa realmente resolver o mais rápido possível. Bom, se você já é da casa, já deixa seu like aí, que é muito importante ter o joinha para enxergar mais pessoas. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações que nós ajudamos empreendedores. Sempre que tiver uma boa notícia aqui para ajudar o empreendedor, para ajudar quem quer empreender e para ajudar o cidadão no geral, nós iremos trazer, tudo bem? Então, conto com vocês aí nesse compartilhamento, desse conteúdo para ajudar mais pessoas e o like de vocês. Bom, olha só, essa medida provisória, nós já falamos aqui no canal, algumas pessoas já vieram aqui falar sobre medida provisória, mas muitas pessoas já me relataram que algumas empresas estavam fazendo a redução do salário sem fazer a redução da jornada de trabalho. Ou seja, você trabalha oito horas, ganha dois mil reais, você vai continuar trabalhando as mesmas oito horas e agora vai ganhar mil e quinhentos reais. Altaís, isso é possível? Não, isso não é possível. A medida provisória 936, ela não trouxe a possibilidade de redução do salário. Inclusive, a gente tinha uma briga aí com o STF, em relação à aplicabilidade dela. Ou seja, será que eu preciso de comunicar ao sindicato? Porque a Constituição falava muito claro em relação a isso, que a gente tinha que ter o acordo coletivo mostrando essas condições para que a gente pudesse aplicar esse acordo. E a medida provisória trouxe o acordo pessoal. Ou seja, você com o seu empregado, ou empregada com o empregador, poderia fazer um acordo, tanto para suspensão como para redução. E é importante trazer essas informações aqui de uma forma clara e objetiva, como você sabe que eu sempre trago aqui no canal. Bom, vamos falar da suspensão do contrato primeiro. Se você suspendeu o contrato de trabalho, você pode fazer isso por 60 dias, ou seja, por dois meses. Sua empresa está parada, você é um restaurante, você é uma atividade, uma academia, é uma atividade que parou totalmente. Não tem o que fazer. Inclusive, os restaurantes estão trabalhando com delivery, estão atuando como delivery. E é importante ressaltar para você que é restaurante, está trabalhando com delivery, muita atenção no atendimento e nos prazos. As pessoas não estão acostumadas a receber esses produtos com muito atraso. A pessoa compra uma pizza ou compra uma alimentação para almoçar, tem um horário. Se você atrasar muito as pessoas, inclusive eu já recusei entrega depois de duas horas da solicitação prevista para entrega. Então, assim, não vai fazer um negócio desse também. Mas é previsível que você possa fazer a questão do delivery, entregar isso para o consumidor, para o seu cliente. Agora, se você não tem o que fazer, você vai ter que suspender os contratos. E na suspensão de contratos, você vai fazer uma comunicação, já tem um sistema para fazer comunicação para o Ministério da Economia, para que você possa não pagar esses dois meses de salário e o empregado receber esses dois meses também. Então, é feito ali um acordo entre o empregado e o empregador da suspensão. O empregador avisa o Ministério da Economia com essa decisão. Você tem ali um prazo de até 10 dias para poder fazer esse anúncio depois do acordo, para que depois de 30 dias o empregado receba esse pagamento. E como está funcionando? Nós temos... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela para mostrar uma coisa importante. Pronto. Mostrar uma coisa importante para vocês. Não o que você vai receber é o seguro-desemprego. Não tem nada a ver com o seguro-desemprego. É essa questão do cálculo. Mas o governo fez uma base de cálculo para ele poder assumir essa responsabilidade em caso de ter que pagar os dois meses para essa pessoa para ele não ter que pagar todo o valor ali do salário. Então, se você sustender o salário do empregado, ele vai receber esse cálculo que nós estamos fazendo aqui. Se o salário dele for até R$ 1.559,61, ele vai multiplicar por R$ 0,8 e vai achar o salário que ele vai receber. Ah, tá aí. Nesse caso, vai ser reduzido 20%. É, 20%. Porém, você tem que pensar que nós estamos trabalhando para que... Todo, né? O governo está trabalhando para que não gere um desemprego. Então, nesses dois meses, você vai ter uma redução aí do seu salário levando em conta que você não vai estar trabalhando. Isso aqui é um auxílio para a pessoa receber. O governo está pagando, mas lembrando que é um afastamento. A pessoa não está trabalhando, ok? Depois, você tem aí um salário de R$ 1.559,62 até R$ 2.666,29. A gente vai fazer o quê? A média salarial que exceder R$ 1.599,61, ou seja, que passar desse valor, multiplique-se por 0,5 e soma-se a R$ 1.279,69. Ou seja, você vai ter que aplicar esse fator para que você ache o seu salário. E acima de R$ 2.666,29, o salário que já é acima disso, o valor da parcela será R$ 1.813,03. Ou seja, se você ganhar acima de R$ 2.666,29, você vai receber com o salário R$ 1.813,03. Não vai passar disso nesses dois meses de afastamento. Agora, a gente tem uma outra condição, uma outra condição, deixa eu voltar aqui, uma outra condição para quem vai fazer a redução. A redução salarial, ela pode ser feita com base na redução de jornada. Ou seja, eu posso reduzir 25%, eu posso reduzir 50% e eu posso reduzir até 70% no período também de três meses. Eu tenho 90 dias. Então, 60 dias de afastamento total, 90 dias de redução. E aí, Altair, como é que fica o salário? Ficou uma dúvida. Como é que fica o pagamento desse salário? Fica o seguinte. Se você reduzir, vou pegar um exemplo. Acho que é muito difícil alguém reduzir 70%. É muito difícil, porque praticamente a pessoa não vai trabalhar. Então, de repente, a pessoa poderia optar pelo afastamento dos 60 dias, que seria, de repente, mais vantajoso em relação ao salarial para o empregado. Então, eu acredito que não vai chegar a 70%, mas vamos pegar os 50%. Se você vai ser afastado 50% ou você vai afastar o teu funcionário 50%, 50% do salário, levando em conta que os benefícios todos continuam, se tem assistência médica, se tem vale-refeição, alimentação, tudo continua normalmente. E aí, você vai lá e vai reduzir 50%. Então, 50% do salário do empregado, a empresa paga. Os outros 50% vai ser calculado com base naquela tabela que eu falei agora do seguro-desemprego. Ou seja, vai pegar esse valor, vai jogar lá. Se o salário for até 1.500 reais, por exemplo, vamos voltar aqui na tabela aqui para exemplificar para vocês. Vamos lá. Deixa eu voltar na tabela aqui. Cadê a tabela? Está aqui. Deixa eu voltar. Maravilha. Olha só. Se o salário for até 1.559,61, 50%, vai multiplicar por 0,8 e vai ter uma redução de 20% e vai somar os 50% do seu salário. É o que você vai ganhar. É o que o funcionário vai receber. ver se esse 50% passar de 1.599, esse novo cálculo. E se o 50% passar de 2.666,29, vai somar esse valor ao salário, aos 50% que a empresa vai pagar. Basicamente, é isso. E aí, pessoal, o que acontece? Há várias medidas, como a 927, que trouxe a possibilidade de implementação de férias para quem não tem, a questão do banco de horas. São medidas extremamente importantes que o empregador pode estar fazendo. Para quê? Pode estar fazendo justamente para reduzir o risco de desempregar aquela pessoa. Ou seja, muita gente fala assim, muito empregado fala, mas eu não vou reduzir meu salário. Ah, mas eu não vou. Se quiser, me manda embora. Gente, 9 milhões, a gente está subindo esse valor. ou provavelmente a gente vai chegar no final dessa crise. Olha, a média era sempre 11, 12 milhões de desempregados. Provavelmente já estamos chegando a 20. Provavelmente podemos chegar a 30. Então, tudo que é feito para segurar você no emprego, tudo que o empregador está fazendo aqui, vocês que são empresários, eu entendo perfeitamente que está fazendo para segurar o empregado. Porque muita gente poderia fazer demissão desse empregado e está tudo bem. Você recupera isso em dois, três meses a demissão, com a redução daquele custo. Porém, eu sei que muitos empresários não é isso que querem. Querem segurar, segurarem sem dúvida o empregado para quê? Para continuar a sua atividade depois da crise. Então, você que é empregado, fique atento para poder colaborar e ajudar nesse processo para garantir também o teu emprego e a continuidade da economia. O empregador também não vai fazer redução, não vai fazer nenhuma atividade. Se tiver dúvida, você pode procurar gerandoempreendedores.com.br Nós temos atendimento em todo o Brasil para te ajudar a entender esse processo e como você vai fazer esse processo de uma forma organizada. Mas jamais, jamais, faça também redução de salário sem fazer redução de jornada. E não afaste o teu funcionário para ele continuar trabalhando também. Fica muito atento em relação a isso, tá bom? Eu vou pedir para você que acompanhou até aqui, deixar o teu like e compartilhar essa informação para os empregados, para os empregadores, para empresários em todo o Brasil. E continua acompanhando aqui o nosso canal, que sempre tiver novidades nós vamos trazer aqui para você, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.